Como é que tá? Tá bom? Prazer. Como é que é o nome do senhor? José. Sr. José, sou que é o proprietário aqui. Sim, estamos fazendo. Ah, beleza. Parabéns. A cada vez que eu vim almoçar aqui era poeira e coisa. Pô! Agora deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa, né? Ah, vai melhorar muito aqui. Até porque vai aumentar muito o trânsito, né? Vai. Eu acho que vai já... A cabeceira do APA vai virar uma referência. Já tá, né? Já aumentou o grande. O senhor tá há quantos anos aqui? Rapaz, aqui eu tô desde 2007. Aham. Com o restaurante, com o comércio? Não, com o comércio há uns quatro anos. Há uns quatro anos. Há uns quatro anos que eu tô terminando ainda, né? Não terminei ainda. Agora vai. Eu acreditei no asfalto, né? Acreditou no asfalto. Cara, assim é louco. Foi prometido, né? É, assim é louco. Chegou e falei, não, vai sair. Uma hora vai sair. Tá aí, né? Agora eu tô terminando e tá terminando o asfalto. Tá terminando o asfalto. E a hora que terminar ali o segundo trecho ali, tem que ir a Lopes aí, fecha tudo. É verdade. José, prazer conhecer o senhor. Felicidade, sucesso no negócio. Que coisa boa. Uma hora eu venho almoçar aqui. Isso, vem sim. Tá bom, José? Um abraço. Sucesso pro senhor.